O ano era 1938. O presidente, Getúlio Vargas. Há 80 anos, era criado o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Naquela época, com o nome de Gabinete Militar. De lá pra cá, o Brasil construiu uma história de vitórias esportivas, avanços sociais, crescimento econômico, fortalecimento da identidade cultural e consolidação da democracia. Em todo esse período, o GSI esteve presente, auxiliando o presidente da República e os ministros de Estado com informações estratégicas e confiáveis para a tomada de decisões. Nesta longa jornada de 80 anos, este órgão da presidência da República foi, em um só tempo, ator importante e observador privilegiado das mudanças por que passou o Brasil. O ministro-chefe do GSI lembrou das crises enfrentadas pelo Brasil nos últimos anos e disse acreditar na conciliação e pacificação. Como nação, só alcançaremos a prosperidade que tanto almejamos se tivermos a grandeza cívica de deixar a porta aberta para a conciliação nacional. Durante a solenidade, os alunos do Colégio Militar de Brasília, que venceram um concurso de redação sobre os 80 anos do GSI, foram premiados. Além disso, foram lançados uma medalha e um selo comemorativos. Os ex-integrantes do GSI também foram homenageados. O Gabinete de Segurança Institucional tem na estrutura órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Entre as áreas de atuação do GSI estão segurança das fronteiras, migrações, meio ambiente, tecnologia e comunicações. Em país continental e complexo como o nosso, não pode o presidente da República prescindir de um assessoramento direto em matéria de inteligência e segurança nacional.